Olá, galerinha! Vocês gostaram do teatro de sombras que eu preparei especialmente para vocês? Eu nem sou um profissional em teatro de sombras e eu acho que eu consegui contar uma história usando somente as sombras. Deixa eu mostrar para vocês como eu preparei para fazer essa história. Eu achei uma caixa de papelão, eu recortei, pintei do lado da frente de preto, recortei esse quadrado, esse retângulo, na verdade, e aqui eu coloquei um papel manteiga, dá para fazer com folha de seda também, ou um lençol bem fininho, quando estiver bem esticadinho e também dá para fazer. Aí eu fui para os personagens, eu recortei um cartonado preto, coloquei um palitinho de churrasco atrás para poder manipular ele na frente da sombra. E aí a gente criou a história, na verdade eu peguei um livro, adaptei a história de um livro para poder contar a história com a música, pedir para as minhas filhas ajudarem com as vozes da narração, ajudar aqui com a iluminação, coloquei uma luminária aqui atrás de fundo, apaguei todas as luzes aqui do ambiente e a luz fez um foco só nessa caixa de papelão e aí eu transmiti o teatro de sombra. Vocês gostaram? Vamos para as nossas atividades? Você vai precisar de um lugar escuro, de preferência, vai precisar de uma luz, que pode ser uma lanterna, um abajur, uma luminária, para projetar a sombra que você vai precisar na superfície clara. Essa superfície pode ser um lençol ou uma parede clara. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas eu não tenho luminária, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho nenhum abajur, não tenho como projetar essa luz para fazer essa sombra. Você pode sair no seu quintal, escolher uma hora do dia em que o sol vai estar bem forte e você pode fazer essa projeção com a luz do sol batendo no chão. escolher uma parte clara do chão para a sombra dar contraste com o chão e você vai escolher. Um animal, no livro, tem algumas perguntas, por exemplo, está perguntando assim, como a girafa faz para beber água? Então você vai gravar um vídeo fazendo a sombra, você vai fazer a posição da girafa, vamos supor que essa é a posição da girafa que vai fazer a sombra. Aí você vai falar no vídeo, como a girafa faz para beber água? Aí você vai responder. Por exemplo, a girafa abre as pernas da frente para que o pescoço consiga chegar até a água. Aí você faz o movimento da girafa, grava essa sombra e posta no grupo vídeo. Faça essa semana, né? Tudo bem? Até mais, galera! E aí E aí O que é isso?